Música Muito chorei eu no domingo à tarde Muito chorei eu no domingo à tarde Aqui está meu lenço, aqui está meu lenço Aqui está meu lenço que fala a verdade Oh seu ladrão, seu ladrão mais rico Oh seu ladrão, seu ladrão mais rico Não queres ficar, não queres ficar Não queres ficar na praia sós e tu Na praia sós e tu não hei de ficar Na praia sós e tu não hei de ficar Eu hei de ir à rota, eu hei de ir à rota Eu hei de ir à rota, escolher o meu par O meu par eu já sei quem é O meu par eu já sei quem é É o rapazinho, é o rapazinho É o rapazinho, é o rapazinho chamado José O meu coração Não te quero a ti, nem a ti também Não te quero a ti, nem a ti também Só te quero a ti, só te quero a ti Só te quero a ti, anda cá meu pai Diz-te tudo, se é possível Graças a uma grande equipa Que faço questão de mostrar Que está aqui presente, diante de vós É para eles que vos peço Uma enorme salva de palmas Porque eles se merecem O vosso agradecimento e o vosso conhecimento Aplausos